Na segunda-feira da semana anterior, os bombeiros vistoriaram o prédio e não encontraram nenhum risco nas áreas comuns. Parte da portaria ainda está em obras e uma nova rede de gás está sendo construída. No último sábado, os moradores se reuniram e decidiram retornar ontem ao edifício. Os apartamentos mais atingidos ainda não foram liberados. Esta moradora afirmou que aos poucos está retornando para casa. Estou me organizando, mas já tem bastante gente que voltou. Após mais de um ano de investigações, a polícia civil concluiu que o próprio Miller teria provocado a explosão. Com base em informações do laudo pericial, a polícia chegou à conclusão de que o alemão teria instalado o rabiço de gás de forma errada. Os investigadores ainda constataram que Marcos Miller tinha passagem pela polícia na Alemanha por pedofilia e fraudes. A explosão aconteceu no dia 18 de maio e causou a destruição de apartamentos no edifício de São Conrado, na zona sul do Rio. Alguns apartamentos foram danificados e quatro pessoas ficaram feridas.